Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Mad Games Taikon aqui no canal do Wacky, mais um prazer ter vocês comigo, galera Hoje eu estou ao vivo na plataforma roxa, se você não me segue na plataforma roxa, os links que estão aqui na descrição Faço lives lá todas as sextas e sábados a partir das 19h normalmente, mas em particular hoje é uma live um pouquinho especial Num horário um pouquinho diferente, tá bom? Então vem aqui pra plataforma roxa, me segue lá que é nóis Ok, vamos continuar a nossa campanha aqui, galera, eu estava justamente me perguntando quais seriam os próximos passos antes de abrir o episódio Nós temos algumas coisas lançadas aqui, inclusive a DLC do Médicos Sem Fronteiras que está vendendo bem Mas eu estou pensando aqui que o Médicos Sem Fronteiras em si, o jogo, ele já vai sair fora e ele teve uma nota bem maravilhosa de R$ 589 mil Mas de alguma forma ele vendeu menos do que o Tetris 3D, que inclusive vai perpetuar vendendo aqui, né? Se bem que ele está... pera, what? Isso aqui está uma semana só, isso aqui está 12 semanas, isso está correto? Acho que não, né? Será? Talvez, não sei Ainda não, enfim O fato é, galera, o Tetris 3D, mesmo tendo sido lançado antes do Médicos Sem Fronteiras, pelo menos é o que isso aqui me mostrou, galera Eu não me lembro exatamente, tá? Se eu olhar aqui nos reviews, por exemplo, o review... Ah, não, o Médicos Sem Fronteiras... é, não, é isso mesmo Médicos Sem Fronteiras foi depois do Tetris 3D, o Tetris 3D fez muito mais sucesso que o Médicos Sem Fronteiras Mas ok, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? O que eu vou fazer aqui, galera? Nesse meio tempo, eu vou desenvolver mais um jogo, tá? Vou desenvolver mais um jogo, eu vou desenvolver um jogo novo, tá? Vai ser um jogo novo E esse aqui vai ser o ToolsUp, aliás... Ah... ToolsUp mesmo Deixa eu ver se dá pra criar uma espécie de ToolsUp aqui Onde o meu principal tópico vai ser... Where is the drawing? Nós vamos desenhar E o segundo principal tópico vai ser Paintball Então vai ser... Atira e Pinta Vai ser o nome do outro jogo Porque eu estou maravilhoso com o nome de jogos hoje, tá, galera? Eu sou o cara dos jogos Nós vamos combinar aqui o gênero de... De... De habilidade E eu não vou combinar ele com a estratégia Porque simplesmente não faz sentido nenhum, tá? Waka, quando você vai fazer jogos de estratégia? Quando nós mudarmos Porque aqui não vai sair jogo bom Então, por enquanto, nós vamos fazer com isso aí mesmo Nós vamos fazer um jogo de tamanho B+, Eu acho que é sem problemas isso E vamos mirar teenagers aqui Não precisamos de licença pra nada Isso aqui tá ok Então vamos pra próxima A Engine nós vamos utilizar exatamente a nossa Engine Com todas as plataformas que nós pudermos colocar Essa aqui de 38% E essa aqui de 36% Infelizmente eu não posso colocar outra plataforma O que é triste, mas tudo bem E aqui nós vamos com todas as features que nós pudermos colocar Isso tá perfeito E aqui, galera Eu simplesmente vou copiar o conceito do Médicos Sem Fronteiras Aliás, cara Será que o Médicos Sem Fronteiras realmente foi o que eu lancei depois? Cadê o conceito do T3D? Tá aqui I don't know Eu começo a achar que o T3D foi... Eu lancei depois E apesar dele ter ido pior na review Ele tá vendendo muito mais E aqui, galera Eu vou colocar o jogo um pouquinho mais casual Tá? Vamos pra 8 pontos Vamos ver se a gente acerta esse casual gamer aqui Vamos colocar 9 pontos 8 pontos 9 pontos Sei lá 9 pontos É isso Vamos habilitar todas as linguagens aqui possíveis Isso aqui tá ok Isso aqui eu não vou mexer Da última vez foi muito bem Todas as features Vamos colocar o máximo de grana em tudo Isso aqui tá mais do que ok Certo? Vamos melhorar toda a gameplay Do Atire e Pinta Nossa, maravilhoso nome de jogo Disso aqui E por enquanto é isso Tá? Deixa as coisas acontecerem Deixa as coisas fazerem aqui Deixa o jogo ser publicado Tá? O Médicos Sem Fronteiras já saiu De venda Nós estamos ganhando muito dinheiro com Tetris Tá? Vamos ver o que vai rolar aqui Tá, galera O Graphic Studio aqui tá sendo pesquisado Por enquanto Novo competidor em PhoneCorp Não é tão ruim Ter um competidor novo É ruim quando começa a lançar features E coisas novas assim Aí é bem ruim 69 meses pra Drawing e Skill Game Atire e Pinta com mais 20 de hype Isso é maravilhoso Pra falar a verdade Tá? Maravilhoso pra falar a verdade O jogo tá quase pronto Mas o Improved Gameplay aqui não está Então vou ter que esperar um pouquinho Atire e Pinta Vamos continuar desenvolvendo Tem que tirar todas Hello there Pera Nós vamos pra uma Large coins aqui Vamos levar o Atire e Pinta Vamos levar o Médicos Sem Fronteiras E vamos levar o Tetris D Perfeito, ok? Ganhamos alguns fãs Ganhamos hype nos nossos jogos Que é o principal motivo de você fazer isso aqui É por causa do hype, galera Opa, o Nasir Cabelli Uma nova lenda no mercado de jogos Deixa eu achar ele aqui O que ele faz? É um ótimo game designer, né? E ele é bom no marketing e support Eu não vou... Deixa eu ver Hyron E talented E star designer É um bom cara, né? Mas eu não vou contratar ele não Não ainda Se eu tivesse outro negócio de... Cara, isso aqui tá demorando muito, hein? Tudo bem Assim a gente vai melhorando cada vez mais Nosso... Ah... Progressão de personagem E ação Ah... Meio meh Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vai ser em progressão de personagem Ainda tá no... Holy crap Vamos, guys Melhora o gameplay desse jogo, hein? Mano, tem que terminar isso aqui Senão não vai rolar Isso aqui também tá bem demorado, né? Poderia ter colocado lenda aqui Pra trabalhar um pouquinho Tudo bem Whatever Depois a gente contrata esses casos Beleza? Ah, por favor Agora arruma os bugs Pra gente lançar isso aqui Por favor Dois bugs Quase lá, galera Ah... Um... Zero bugs Perfeito Vamos terminar o desenvolvimento disso aqui Nós batemos record no game design O que é maravilhoso Vamos achar nossa publisher aqui Nós estamos com a Konami Já tem algum tempo, né? Nós vamos continuar com ela Porque o market strength dela É muito forte E ela gera exatamente do gênero De habilidade Então, nós vamos lançar com ela Beleza Tranquilo Ah... Ok Tem alguns jogos Ele saiu pra 16 anos O que é ruim, tá? Classificação O que é ruim Esse tá ok Hello there Vamos ver as notas 80 Ok E saiu um hit Saiu sendo um hit Não sei o que isso quer dizer exatamente Mas saiu sendo um hit É a primeira vez Então, hello there Ah... Israel... 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 Alejandro S.R. Alejandro Talvez Sir Alejandro Seja bem-vindo, cara Obrigado pelo follow Aqui no YouTube Ah... Deixa eu dar um ok Nisso aqui Vamos ver o que vai rolar Controle I'll send good Eu acho que vai vender bem, na real Acho que vai vender bem Vamos ver Deixa eu pausar aqui um pouquinho E vamos desenvolver Um update Gratuito Primeiramente Pro Tetris 3D Pra ele não parar de ser vendido Colocar tudo aqui E é isso Let's go Primeiramente pra ele E depois nós vamos desenvolver Um update Pro Atiripinta Pra gente fazer uma grana com ele também Repara que o Tetris 3D Ele diminuiu muito As vendas Tá vendo, galera? Então vamos fazer aquele update Pra ele Vamos desenvolver também Um update Pro Atiripinta Acho que é uma boa Vamos fazer isso Hello there Lembrando que o Atiripinta Ele foi um jogo bem maior Do que o Tetris 3D, tá galera? Importante dizer isso O Tetris 3D já fez 3 milhões Uau Beleza E agora eu também vou Criar aqui, galera Um update Pago Pro Tetris 3D Que são as super peças Super peças Perfeito Nosso update clássico Vamos adicionar todas as features possíveis aqui Vamos com 40 15 20 Deveria ser assim Talvez assim Então, ok? Vamos colocar todas as línguas E é isso Só vai Perfeito Você Melhora a game Acho que nem tem como, né? Melhorar a gameplay Porque as gameplay Em teoria já está melhorada Perfeito Então o que você vai fazer primeiro É criar um game report Do Atiripinta Que nós não fizemos E depois você vai tirar os bugs Desse lugar aqui É isso Isso que precisa terminar Preciso muito terminar isso aqui Pra que eu pesquise o restante das coisas Então a galera aqui Que tá meio brava Ahn Ok Vamos continuar desenvolvendo Pra tirar Os bugs Bem importante a gente tirar os bugs aqui Vamos, guys Ok Aqui eu tenho algumas Gameplay features Pra fazer Vamos, guys Vocês conseguem Ok Por favor Bug fixing Aqui também Porque eu preciso lançar isso aqui Mais 50% de game Boom Significa que nós vamos vender mais Isso é bom Isso é ótimo Na verdade Isso é excelente Ok Vamos ver, galera Knights and Dragons Melhor soundtrack Melhor gráfico É o Price and Sun É, não ganhamos nada Yay É nóis Ok Beleza Vamos terminar Desenvolvendo isso aqui Entregar pra publisher E ela faz o trabalho dela Perfeito Ok Uau Cara, a gente se dá muito bem com esses addons, né Notaça 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 Beleza Ok Então você fica parado aqui por enquanto Vamos dar uma olhada no Game Report Vamos ver o que que rolou Ah, review Não review Eu quero, na verdade Análise do jogo Do Atire e Pinta Vamos ver Casual gamer Eu errei, tá Casual gamer Provavelmente é 8 mesmo A gente vai colocar 8 pontos na próxima Vamos ver se vai rolar Paintball Aparentemente Não é uma boa pra skill game Aparentemente, tá Paintball não é Pera, eu coloquei Paintball Eu queria Drawing Mandei mal Era pra ser Drawing, galera Mandei muito mal Mas ok Talvez isso diga alguma coisa, então Por que que ele saiu com a nota um pouquinho pior dos outros Tudo Ah, vou ser Sorry Gameplay Feature Site Quest Por favor Beleza Vou ser Mais um update Gratuito Pro Tactics 3D Coloca tudo Hello there Lá vamos nós Vamos manter o jogo vendendo Manter o jogo vendendo Tá Isso é importante O jogo foi salvo Ok Ah Vamos com mais Deixa eu ver O que que tá precisando de update aqui Principalmente não sei Isso aqui tem 0 update Isso aqui tem 1 update só Vamos com isso que tem 1 update só Vou colocar o máximo aqui Hello there É isso Merda Sem Fronteiras O add-on também Galera Agora Eu sinceramente Uou Que que é isso Algum Algum research Aí nível 2 Ok Isso é pra engine Né Lá vamos nós também Galera Eu sinceramente acho Tá Que nós já estamos no ponto De começar A pensar Em mudar de lugar mesmo Até 3D saiu Me rendeu 3 milhões Né Foi um ótimo Sale Ótimo Sale Deixa eu dar um update Aqui rapidinho Gratuito Pro Super Peças Talvez seja necessário Pra manter ele aqui A venda Tá Só não vai rolar É ele vai sair Também Ele vai sair Aparentemente Addons são bons Enquanto o jogo Ainda está ativo Isso não é verdade Merda Sem Fronteiras Também já saiu Isso não é verdade Ok Vamos com O atire e pinta De novo Vamos com o atire e pinta De novo Que tá me dando Muito dinheiro Tá vendo Muito dinheiro 3D super peças Ainda tá vendendo Mas não vai vender Muito mais Então eu não vou fazer Mais updates Pra eles Vamos fazer um update Gratuito aqui também Pro médico Sem Fronteiras Hello there Mais Ok É isso Beleza E agora galera Tô esperando que isso aqui Fique pronto Tá Nós vamos mudar De cenário Nós vamos pra outro lugar Aqui Price and Sun Ok Deixa isso aqui Terminar rapidinho Uma das coisas Que eu poderia fazer Enquanto isso É fazer o update Da minha engine Falando nisso Na verdade Eu tenho que dar uma olhada Numa coisa aqui Deixa eu vir aqui Nas plataformas disponíveis Tá Porque nós temos que ver Quem está Market share Isso aqui Qualquer Esses dois estão dominando Esse aqui foi lançado Em 77 Também 78 Tá subindo Eu sinceramente Não tenho certeza Do que vai dominar O mercado agora Eu não tenho certeza Do que vai dominar O mercado agora Complicado Eu acho que Essa jogatina aqui Essa maneira aqui Tá bem mais complexa Do que em relação O que é isso Complexo Mais difícil Desenvolver a plataforma Mais tempo É Gasto Desenvolvendo pro jogo O jogo Ok Eu acho que Essa parte aqui Tá bem mais Difícil De você prever Coisas Do que Estava No Mad Games Tycoon Nós vamos Vamos fazer aqui Pro ZY80 Talvez Então Visual Qatar 850 Eu sinceramente Não sei quem vai ganhar Market share A gente tem que esperar Nós temos os dois Com maior market share E é isso E é isso Aqui é o Qatar 2600 E aqui é o 850 Esse aqui saiu em 79 Esse aqui saiu em 77 Então Imagino eu que esse Qatar Aqui Ele vai começar a fazer Mais sucesso ainda Imagino eu que é isso Mas por enquanto Só tenho disponível Esse aqui Beleza Ah Deixa eu fazer o update Da minha engine Aumentar a engine Vamos fazer o update Nela Vamos adicionar Todas as features What? Ah não A feature está sendo pesquisada Ok Olha o Aka fazendo caquinha Galera Olha o Aka fazendo caquinha Para variar Ok Ah Pensei que a gente Tinha terminado aqui Ainda não Beleza Terminamos Olha só Agora é hora De nós mudarmos Tá galera Eu vou fazer um pequeno corte No vídeo E eu vou decidir Se nós vamos vir para cá Provavelmente para cá não Aqui é meio loucura Muito caro Muito, muito, muito caro 53 milhões Uau Que é 16 milhões O certo é vir para cá Um lugar um pouquinho maior Onde nós vamos colocar Um pouquinho mais de escritórios Tá Então eu vou vir para cá Vou montar as salas aqui Rapidinho Já volto com vocês E a galera do Twitch Vai me acompanhar Ok galera Voltei E olha só Olha só que maravilhoso Que ficou aqui Nós ficamos com o centro de desenvolvimento Aqui Tá Com espaço para 6 pessoas Inclusive se o Nasser Estiver lá Nós vamos contratar ele Right away Vamos ver se ele está aqui Eu acho que ele não está mais É não Ele já foi embora Geralmente eles não ficam muito tempo Ele era game designer É Ele já desapareceu Whatever 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 E nós temos a galera de gráfico aqui também Inclusive Deixa eu vir aqui no meu pessoal Tá Overview Employees Deixa eu ver aqui Vamos organizar aqui Pelo Where is the Graphic Nós temos a Nika Tá Vamos selecionar ela Não sei de onde ela está exatamente Mas vamos trazer ela para cá Beleza Acho que ela era uma desenvolvedora mesmo Vamos ver se tem mais alguém aqui Employees Tem o Leonard Que era Era cientista Aparentemente Não Ele era Game tester Perfeito Ok Então agora nós temos que contratar pessoas Galera Olha só Vamos aqui Não nesse lugar que eu cliquei Nós queremos clicar aqui no job market Nós queremos Exatamente Game testers Cadê Game testing Ok Uou Esses caras não sabem fazer nada É isso Game testing aqui Tá ruim Vamos em programação Tem bons caras aqui Tem você O Claudio Tem esse cara aqui Que é Lucky E talented Ok Vou contratar você para cá Gostaria De alguém que fosse bom também Em graphic design Tem o Main camps Aparentemente é decente Pode ir para cá Vamos de novo Vamos de novo com graphic design Tem mais um cara aqui Vamos contratar ele Pode ir para cá Maravilhoso Job market Vamos com Agora Music and sound Tem alguns caras aqui Você é artista Etc etc Você vem para cá Se tiver mais um Job market Na verdade tem mais Music and sound Mas não é exatamente O que eu quero Para sempre Game testers Não tem ninguém Research Tem alguém Não tem ninguém Decente Vamos contratar essa mulher Aqui que ela é boa Programadora Para research Então 4 Research 4 aqui Cara Eu realmente preciso de mais um Programador Alguma coisa aqui Game design Tem mais alguém decente Tem esse cara aqui Que é programador E game design Tá bom E custa só mil Beleza Você vem para cá E aqui eu preciso de mais game testing Galera Não tem o que fazer Só dois Só um é muito pouco Game test Eu vou contratar dois aqui Seja O que D Job market Mais um aqui Que é horrível Mas isso Você vem para cá Também Perfeito Fica aí Como game test Ok Ok Aqui faltou Hitting Não né Tem Hitting Perfeito Ok Então agora Nós temos praticamente Tudo pronto Para começarmos A fazermos Nossos maravilhosos Jogos Né galera E eu pretendo Fazer mais um jogo Talvez A expansão Do Tetris 3D Alguma coisa assim Não sei Tá Eu vou pensar Inclusive Eu aceito sugestões Se vocês quiserem Deixar sugestões Aqui nos comentários Vai ser maravilhoso Porque nós vamos fazer isso No próximo episódio Tudo bem Espero que vocês tenham gostado Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do Aki Até mais Tchau Tchau